Música 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 Bota a tirar a mão pra cima rapaziada O bagulho vai ficar doido Tira a mão pra cima Quem botar a mão pra cima Você vai perder sem conto Um emprego E não vai trabalhar amanhã Música Vem Vem Então vem Aí Mas os moços não apareceu Os moços não apareceu Mas os monstros apareceu Os monstros apareceu E virou E base 3 Deixa só, deixa só Eu vou mandando várias dicas seguidas Com a influência do momento em que eu nasci no percurso da minha vida A astrologia fala que tem Então tento absorver só aquilo que me convém Muitas pessoas botam a culpa no signo Pessoas religiosas botam a culpa no maligno Cada qual buscando sua consequência E eu vou buscando viver com inteligência E vou mantendo o meu dom Denegrino, deixa orativo, se tá preto então tá bom Então tem que ter cuidado com o vocabulário Pra chegar aqui e não pagar de otário A astrologia falou que eu sou taurino Só que pra minha mãe eu era só um bom menino Pra alguns MC eu sou um cara genuíno Sei lá, pra um guerreiro certo eu posso até ser um paladino Direito de resposta, dois MC, tudo que vai Tudo que vai Ó, tá bom pra cima aí, geral, hein, na mudade, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, literatura é nossa arma Poetas não traficantes O que vocês querem ver? Sante É que bandido é que marca inocente Num baile funk e a quebrada Sante Eu vou sem mic mesmo, já que tá falhando Eu também conheço a astrologia de um ser humano Pra alguns é o maligno Só que o tema é a astrologia E pra morte de alguns é maligno Chama a polícia, eu faço corre Se é de negrinho é tornar negro Eu faço corre, por isso mesmo o mano tá no espeto Sabe por que meu mano agora aflija Tornar preto se arrumpe os cara que veste só cinza Nos vezes você entende Eu tenho constelação e tem custação Pessoas que não botam constatação Na sua mão, de improviso Cê sabe que agora eu não sou otário Constelação nos temporais, sou temporais Não sou de capricórnio Sou de escorpião e eu faço aquilo Então torno infório o meu império Sabe que agora retruta Alguns nascem igual astro Mas morrem igual lustra Então corre, pra fazer meu corre não mudar Então afligi, quem tentou me ganhar Aprendi a rimar com você Cê sabe que agora rinha E sobre astrologia cê viu que a constelação é linda Terceiro, 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 Segundo, Segundo qual é a minha acaso? Se eu tiver mais desculpa eu vou ver que os dores Você pega mais desculpas e só deixa só nos bergões Você vai bater dimanço forventura 這些 por convenおい Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura, perto do amanhecer, cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 3, 2, 1, RIMA! Simplicidade, tudo com verdade, só não para falar disso, tem que ter responsabilidade. É depressão, mata, mas para nós pessoas é apenas uma discussão chata, trata como frescura, eu acho que a própria tristeza já faz parte da nossa cultura. Uou, 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 pra gente não se simpatia, não tem outras choradas que não sentem anemia, tem que ter incumulência, sei lá, viver uma vida sem ver quem sai acreditar no teu sonho, no teu objetivo, mas que você se sinta vivo, irmão, eu sei que falta a situação. Parece vida com a gente no caixão Me pôr roubar, esse é o fiscal de princípio Daquele que é pra chegar lá nos seus timbres Vou seguir no natural, se você tiver suspeito de depressão Procure um profissional Direito de resposta como domicílio, tudo que vai? Tudo que vai? Tudo que vai? E acredita no universo, acredita em que quanto do cinema Vou falar muita coisa na hora O tema foi depressão Essa é a batida E por conta da minha morte parece que foi influência da vida Faço de improviso com o coração Não só acredito na depressão, depois que o amigo tá no caixão Eu faço aquilo ser passado, não pelo remédio Nem pela pílula, muito menos pelo tédio Por isso mesmo eu tô no enredo A depressão fez eu falar pra minha mãe que três intervistas E nenhuma é de emprego E olha aquele que mata a vida Aquele cremo que faz ser planta a semente da batida A depressão é foda, pode pá depois que eu tentei me matar Hoje eu só vou me matar de tanto trampar com suicida Não pense em que tá ao seu redor E sim na corda que tá no pescoço não pra arrancar suor Pense em quando seria melhor escapar da dor E quem fala do ódio foi quem já sentiu o amor A depressão me fez botar a corda no pescoço em mão E depois que eu vi meu filho eu só pus ela no violão Toquei as melhores sinfonias da minha vida E vi que a morte não merece, eu tenho muita dá pra vida Uoooooooooooooooooooooo